Sim, tem muito filme bom pra assistir aqui mesmo no YouTube e sem pagar nada, isso eu te garanto. Pois hoje eu vou indicar 4 desses filmes que eu recomendo demais que você veja quanto antes. Vai ter suspense, drama, romance. Então se você curte um bom filme, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pra lista de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent. E pra já começar com um suspense que eu sei que muita gente gosta, em Na Trilha do Assassino, quando um jovem acusado de ter cometido um crime brutal é simplesmente solto pela lei pra poder voltar a viver em sociedade, o policial que tinha efetuado a sua prisão um tempo atrás, sabendo do seu grau de periculosidade, decide ele mesmo, por conta própria, passar a espionar a vida desse rapaz, pra tentar evitar que coisas terríveis que ele sabe que podem acontecer, de fato aconteçam. Com Russell Crowe e Laura Dern no elenco, é um filme de atmosfera tensa que aborda diversas questões psicológicas através do comportamento doentio dessas personagens. Bebendo na fonte de Bonnie e Clyde, Na Trilha do Assassino coloca o espectador no encalço de alguém totalmente imprevisível. Ou seja, é um filme repleto de reviravoltas. Na sequência, baseado em uma história extremamente polêmica, que parou os noticiários do mundo todo em 2013, Snowden, herói ou traidor, traz Joseph Gordon-Levitt na pele de Edward Snowden, ex-funcionário da CIA que, certo dia, ao descobrir algo escandaloso que estava sendo cometido pelo próprio governo dos Estados Unidos, resolveu comprar a briga com gente muito poderosa pra tentar revelar os podres que aconteciam lá dentro. Com breve participação do Nicolas Cage, se trata de uma história tão absurda que parece ser só coisa de filme mesmo, né? Mas não, por mais inacreditável que possa parecer, tudo que é mostrado, sim, aconteceu de verdade. Bom, assista e tire as suas conclusões, porque é um assunto que divide demais a opinião do público. Indo agora pra um filme mais sutil, que navega entre a comédia, o romance e o drama, a gente tem Simplesmente Acontece. Na trama, Rosie e Alex são amigos de infância que, sempre muito próximos um do outro, cresceram com uma intimidade e uma confiança muito grande um pelo outro, sabe? Porém, nunca foi nada além de amizade. No entanto, quando os dois são forçados a se distanciar, devido às circunstâncias da vida, eles começam a perceber que, talvez, sempre existiu algo mais nessa sua relação. Lily Collins e Sam Claflin se entendem muito bem na dupla principal, o que garante à cena uma intensidade genuína que faz com que o espectador realmente cumpre as motivações dos protagonistas. E vamos agora com uma grata surpresa, pouco conhecida, mas que, sério, me surpreendeu demais. O velho de 2021. E é o seguinte, um dos assassinos em série mais temidos do país, com mais de 40 vítimas nas costas, após muitos anos de cadeia e de silêncio, finalmente decide dar sua primeira entrevista da vida. E isso, é claro, atiça toda a imprensa, que sempre quis ouvir esse cara, pra saber o que passava na cabeça dele. Mas apenas um repórter vai ser permitido na sua cela, numa noite totalmente sombria e incerta, que reserva momentos de puro nervosismo e indignação. Imagina só, você sozinho de frente com o maior serial killer do país. O link pra você assistir esses quatro filmes completos, eu deixei aí embaixo no primeiro comentário do vídeo. Pessoal, na trilha do assassino, Snowden simplesmente acontece e o velho. Deixa aí a sua opinião, me contando o que você achou das nossas dicas de hoje, beleza? Pois se eu te ajudei a encontrar boas opções pra ver, por favor, não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.